E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo meu aqui para o canal e bom, dessa vez estamos aí com mais um episódio da nossa série de ultra realista aqui com o Forrest. E bom, esse jogo aí é contra o Cambridge, o time aí está totalmente detonado, então galera, vamos na simulação, porque vai ser sofrido, vai ser em casa. Dito isso, vitória nossa de 2x0. E galera, assim está a nossa situação, na tabela estamos em 12º colocado com 19, e assim, o 5º colocado tem 22, então com uma vitória a gente teoricamente cola neles. E bom, gurizada, aí vamos lá, é jogo contra o líder Wednesday Day, mano, não sei, Wednesday Day, é isso aí, tá? É jogo em casa, e assim, apesar de ser o líder, é em casa, então vamos que vamos para mais uma vitória, né? É isso que eu quero, e o Akrington vai fazendo 1x0 no derby, e vamos aqui, vamos Oxford 1x0, e aí uma penca de gol, né? É gol que não acaba mais, enquanto aqui está 0x0, 30 minutos de partida, nenhum ataque para ambos os lados, lá vem a gente agora. Bola com o Josh Marte, que está substituindo o Foucaque lesionado. Hum, vai arriscado aí de longe, é gol! Golaço, meus amigos, de cobertura, Josh Marte vai fazendo, abrindo o placar, para cima do líder, olha só, hein, Wednesday Day. E aí vai terminando o primeiro tempo, a gente vai ganhando, é 1x0, lá vem o Forst novamente, bola na ponta esquerda com o McAllister, McAllister vai fazer um passe em profundidade, e aí foi para fora, não deu para a gente, vamos lá para o segundo tempo. Rigorizado, eu fiz substituições, porque não dava, os jogadores estavam desmaiando em campo, então lá vem mais um ataque nosso, com o Hindam Hendry, que veio da reserva cobrando a falta, bateu na trava, o goleiro espalma, e aí eles vão afastando o perigo, meus amigos. 65 minutos de partida, lá vem o Edson, Wednesday, para fazer o empate, a gente vai tentar o carrinho, Barry Bannon. empata, minha gente, 70 minutos de jogo, vamos, Forst, Run, Forst, Run, para fazer aí o gol, para deixar a gente novamente na vantagem, vai terminando o jogo 89, e o juiz apita. perdemos uma bela oportunidade. Gurizada, recebemos uma proposta aí pelo Kevin Shedd. Galera, infelizmente eu não queria vender o Kevin Shedd aí, mas assim, o valor é muito expressivo, e a gente está precisando para melhorar o nosso elenco. E galera, Esparagoza vai vindo para cá por 1.2 milhões. Galera, Christopher Wu vai vindo para cá por 1.2 milhões. Galera, também vou melhorar aqui o nosso nível de treinamento. A base do clube vou melhorar também. E mais um level. E o último level aqui. E galera, o Franco Israel vai vindo para cá por 2.5 milhões. E é nosso. E Gurizada, olha esse cara que eu encontrei. É o Aribi, eu vou chamar de Aribi, tá bom? Para ficar mais fácil, vai vindo para cá por 640 mil. É nosso. Dominique Bernard vai nos deixando, porque assim, a nota dele na temporada não está legal, então por isso ele vai nos deixando. E para finalizar as contratações, Charles Vernon vai vindo para cá por 350 mil. É nosso. E assim ficou o elenco. Cara, está bem recheado, mas melhorou bastante, né? Subiu de nota aqui para 2 estrelas agora, e eu acho que a gente vai engrenar. Meu Deus, olha que partida foi essa, Gurizada. E Gurizada é para cima do McDonald's, então vamos Let's Dally jogar. E já meio que dá uma estreada nesse time aí, com esses jogadores que a gente contratou, que deu um gás na equipe. O jogo está meio travado, mas beleza, vamos Let's Dally. Bola rolando. É na casa do Forrest, é Forrest contra McDonald's. E aí cadê o palhaço? Não tem, né, Gurizada? Então vamos lá, até agora nenhum ataque. Lá vem eles, 25 minutos de jogo, fizeram lançamento aí. E rapaziada, a gente tira no carrinho. E a diferença dessas contratações, jogadores boladaços, meus amigos. Olha, vou te falar, hein. Lá vem o Forrest, bola com o Sasha, colorado e o torcedor do Galo conhece ele. Vai fazendo o gol para abrir o placar. Para cima deles, meus amigos. É 1x0, 40 minutos do primeiro tempo. Vamos que vamos, para cima deles. Lá vem o McDonald's. A gente vai tentando afastar, não consegue. Bateu na trava e no rebote. Sane Long vai deixando, Turegual. Ok, Gurizada, vamos lá para o segundo tempo. É 1x1 no placar entre Forrest, McDonald's. E a gente estava ganhando. Eles acabaram empatando, mas vamos Let's Dally assumir o placar e ficar novamente na vantagem. Lá vem o Forrest, 75 minutos. Bola aí com o Miles Taylor. Miles Taylor vai se movimentando. Deu aquela recuadinha. Vai fazer aquele mega lançamento para ele. Breno Lopes, contratação nova, jogador do Palmeiras. E olha a maldade. Abaixo, chutou no contrapé do goleiro. E o goleiro já pulando para botar a gente novamente na vantagem. E a gol! É nele, Breno Lopes. Lá vem o McDonald's, 72 minutos, meus amigos. Ih, rapaz. E chutou, errou, goleirão, defendeu. Não, uu, uu. Ah, não. Bom, lá vem a gente novamente. Vermã com a bola vai cobrando a falta. Ih, rapaziada. Não deu, mas ela vem forte novamente numa cobrança de falta. É com o Sacha, que já fez gol de falta hoje. E aí, o goleirão na defesa. Sobrou no remoto. Vem o Lopes para Fukaki. Fukaki, na simulação, está jogando muito. Vai fazendo finta. Chuto, é gol! É do Forrest. Fukaki, meus amigos. Para deixar o placar mais tranquilo. 78 minutos de partida. É 3x1 para a gente. Vai terminar o jogo. Lá vem o Forrest. 86 minutos. Sacha fazendo passe para Fukaki. Fukaki vai avançando. Ih, rapaz. Está complicado. Mas puxou para o lado. Puxou para o outro. Faz trutada aí mesmo para a defesa do goleiro. E termina a partida. A gente ganha de 3x1. E Gurizada é contra o Oxford. É briga direto. Eles que estão sexto colocado. A gente está em nono. 4 pontos atrás deles. Então a gente tem que ganhar essa daí para colar neles. Para poder ter mais chance aí de subir de divisão. Para a próxima rodada já estarmos na Série B. Então vamos que vamos. Bola rolando. Gurizada. E aí, 15 minutos de partida. Por enquanto, nenhum ataque. 0x0 é o placar. E lá vem o Forrest. 26 minutos. Bola na ponta direita. Bola com Aribi. Aribi fazendo o passe para a Breno Lopes. Que vai avançando. Avançou mais um pouco. Viu a brecha para chutar. É gol. Pelo Forrest. Breno Lopes, meus amigos. Para abrir o placar aos 26 minutos de partida. Esse time está crescendo. Está absurdo. Vamos que vamos. Lá vem o Forrest com a bola. Mas Taylor com ela vai avançando. Vai procurando espaço para fazer o passe para o seu companheiro Foucaque. Artilheiro da temporada. Viu a brecha. Chuto. É gol. É do Forrest. Foucaque, minha gente. Ele que tem metido o gol. Arrudo. Vamos. Let's Dali. Mais um ataque. 41 minutos. Bola com o U. Que vai avançando. O U vai fazendo o passe para Breno Lopes. Que chutou bonito. É gol. É dele. Breno Lopes, meus amigos. É do Forrest. E a gente vai fazendo 3 a 0 no primeiro tempo de partida. Vamos. Let's Dali para o segundo. Entre Forst e Oxford. Lá vem mais um ataque nosso. Bola com o Vernan. Vernan recuando. Vai se movimentando. Procurando espaço para avançar e até fazer passe. E agora encontrou Foucaque livre. Que vai chutando. Bateu na trava e no rebote. A zaga afasta. Long é o nome dele. Lá vem o Forrest. Com o Aribe na cobrança de falta. Faltou feijão aí. E aí nosso companheiro Breno Lopes. Vai dominando essa bola no rebote. Perde. Gurizada. Estamos perdendo inúmeras oportunidades. Espero que não faça falta. Lá vem o Oxford. Passou de 52 minutos. Triblando o goleiro. Joseph vai chutando. Descontando. É 3 a 1. Entre o Forrest e o Oxford. E vamos lá. É 65 minutos de partida. Lá vem o Forrest. Aí bola com o Kessey. Oliver Kessey. Que vai aí. Voltando de lesão. Né. Fazendo o passe para ele. Breno Lopes. Que vai avançando. E agora deu aquela recuadinha. Dando a brecha para chutar. É gol. É do Forrest. Meus amigos. Vamos que vamos. Para cima deles. E olha só. Bola com o Sparagusa. Que vai avançando. Fez o passe. Para Breno Lopes. Breno Lopes aí. Com a bola. Avançando. Procurando a brecha. Vai chutar. É. Bateu na trave. Vira o rebote. Não consegue. O zagueiro pressiona bem. E não foi gol. Né gente. 75 minutos de partida. É 4 a 1. E vamos que vamos. Vai terminando o jogo. Lá vem o Oxford. Para mais um ataque. Aos 82. Para descontar. Não conseguiu no carrinho. Mais franco. Na defesa. Lá vem o Forrest. 83 minutos. Bola com ele. Vernão. Vernão. Vem a brecha. Para chutar. É gol. É do Forrest. É passeio. É goleada. Meus amigos. É 5 a 1. Para cima deles. É isso aí. Contratações que deram muito certo. O hatch trick de Breno Lopes. Segurizada. Vamos aí finalizando o episódio de hoje. E olha só como a gente está aí com 26 jogos. E 47 pontos na quarta colocação. O Kaki aí já está aparecendo na lista de artilheiros. Em quinto colocado. Com 16 gols. É só vamos ver as notas dos jogadores. E cara. Para vocês verem que esses jogadores que chegaram já estão fazendo sucesso. Breno Lopes já é o melhor jogador do time. Com 8 jogos. 7 gols e 7 assistências. Uma vez o melhor da partida. E cara. Que números absurdos são esses. Aí tem o Arebi também. Que em números é mais discreto. Mas faz boas partidas. Temos aí o Fukaki que sem dúvida é o melhor do time. E é o artilheiro aí com 17 gols. 5 assistências e 4 vezes o melhor da partida. Aí nossos números na temporada até então foram 30 jogos. 18 vitórias. 2 empates e 10 derrotas. Marcando 52 gols e sofrendo apenas 32. Nosso artilheiro é Fukaki. Nossa maior vitória é um 5 a 0. E a maior derrota é um 4. Então galera. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima. Deixe seu like. Inscreva-se. Fui galera. Tchau.